No Mineirão, Marques fez a jogada e cruzou para Castilho pegar de primeira e fazer 1x0 para o Atlético Mineiro. Marcão foi derrubado por César Prates. Pênalti? Alex cobrou e empatou para o Internacional. A virada veio na cobrança de falta de Alex. Juninho saiu mal e Sandro Raineri só escorou para o gol. Pedro Paulo encarou a zaga do Internacional e chutou o rasteiro para empatar a partida. Atlético Mineiro 2 e Inter 2. Atlético Mineiro 2 e Inter 2.